Olá, hoje vou fazer mais um vídeo, desta vez para falar nas diferenças de medição de distância de acordo com a temperatura que se registra no ambiente. Alguns já repararam, outros não, mas a situação é que à medida que a temperatura sobe as peças dentro da nossa mira podem ter alguma dilatação ou até o próprio vidro. Enfim, tecnicamente o que acontece é que com o aumento de temperatura muda a distância que nós tínhamos marcado na roda. É isso que temos que perceber a diferentes temperaturas e é isso que eu vou aqui tentar demonstrar hoje. Estão mais de 24 graus, estão 29 graus. Primeiro dia de calor e lembrei-me de fazer este vídeo para vocês. Espero que vos ajude. Até já! Então, como estão quase 30 graus e estive a focar um alvo a 45 metros, e olha só o que a minha rodinha marcou, 48 e qualquer coisa. Ora, este é o efeito que nós temos que procurar nas nossas miras. Quando fazemos o registro das distâncias a uma temperatura de, por exemplo, 20 graus, se depois formos focar a 30, pode não bater certo. E então é estas diferenças que nós temos que encontrar. Vou fazer dois disparos aos 45 metros para vos mostrar a diferença entre disparar com o clique correto e com o clique que a mira está a ler. Então vamos lá, pessoal. Primeiro tiro, o alvo está a 45 metros. Vamos pôr o clique dos 45. Ok? E a mira está focada nos 48. Vamos lá! Ok, acertámos na linha. Vamos ver agora. A mira foca 48. Pusamos o clique dos 48 e vamos novamente atirar a ver o resultado. Cá está. Eu já vos vou mostrar a fotografia, mas o caso é este. Apontámos a um alvo à mesma distância com o clique errado e o ponto de impacto subiu, porque a mira está a medir mais. Então, será esta a diferença? O tiro que acertou na linha foi com o clique dos 45 metros, que é a distância real do alvo. O tiro que está mais alto foi com o clique dos 48 metros, que é a leitura da mira. Agora, acho que está tudo dito. É mais de 0,5 kg de zona de diferença é o suficiente para falhar um alvo assim à vontade. Ora bem, isto representa um problema. Se dispararmos a um alvo que está a uma distância com o clique de outra distância, o mais natural será falhar. Como é que vamos controlar isto? Fazendo o que eu fiz aqui. Deixar a mira a aquecer, medir um alvo a uma distância conhecida e ver quanto é que marca a mais ou a menos. Em prova, só temos que ter atenção à temperatura ambiente, à temperatura da mira e reproduzir o que é que fizemos aqui. Imaginem que estão numa prova, estão a 30 graus, o alvo está a 48 metros e vocês vão média em média e aquilo marca 50. O que é que têm que fazer? Pôr o clique dos 48, deixar estar os 50 focados, pôr o clique dos 48 e derrubar o alvo. Fácil! É só seguir. Bom trabalho, malta! Então, fica aqui mais esta dica. Espero que continuem a assistir os vídeos. Coloquem o vosso like no canal. Coloquem o vosso comentário no canal. E subscrevam-se, se ainda não o fizeram. Abraços! Vamos ver mais vídeos do que é que aí vem. Tchau!